A gente viu que o Thiago Ribeiro machucou o joelho esquerdo, a gente tem seis jogadores desfalcando o Santos. Como é que está para vocês? Está fácil com esses desfalques? Os companheiros estão fazendo falta? Como é que também o Oswaldo está vendo esses desfalques todos? Boa tarde. Claro que faz falta, a gente sabe da qualidade deles, mas acho que a gente tem um banco muito forte também, sempre que precisou mostrou isso, que tem qualidade. Então eu acho que o elenco é bom, o elenco é forte, independente de quem está fora ou não, quem entrar vai entrar para somar e fazer o melhor para o time. Lucas, você já conseguiu uma sequência de partidas como titular, a gente até falava depois do jogo do Princesa do Solimões, o quanto isso para você vinha sendo e vem sendo importante. Você acha que já conseguiu garantir o seu espaço? Você acha que hoje você é titular na visão do Oswaldo de Oliveira? Ou acho que não? É uma questão apenas de tempo, por causa dos desfalques, talvez? Como é que você analisa a sua situação e essa sequência de partidas que você faz como titular? Fico muito feliz pela sequência, pela confiança que o professor tem em mim, então fico feliz, mas não me vejo como titular absoluto do time. Quando eu entro em campo, eu entro para fazer o meu melhor, para matar um leão por dia, por jogo, que seja, e entro para provar que eu tenho condição de ser titular sempre. Então, continuo trabalhando desde quando cheguei aqui para mostrar que eu posso ser titular. Lucas, uma questão de posicionamento. Você começou atuando centralizado, com dois volantes, e o Oswaldo optou por mudar o esquema tático, com um losango, e você ainda à frente, mas a participação mais efetiva do Cícero. Quero saber se te ajudou a presença de mais um meia, se você prefere jogar centralizado, qual é a sua preferência, e se em algum momento você conversou com o Oswaldo para tentar, quem sabe, reaproximar aquela função que você atuava no esporte, que era mais aberto para o lado direito do campo, se você pensa em trocar, atuar mais avançado. Ele pede sempre na recomposição, na marcação, onde nós dois está aberto pela direita, fazer a recomposição por lá. E me dá total liberdade para ir por dentro, para armar a jogada. E claro que jogar com o Cícero fica muito fácil, é um jogador muito inteligente, às vezes a marcação está em mim e ele sobra, às vezes está nele e sobra eu, então acho que fica muito fácil para armar o jogo. Você certamente já enfrentou momentos de pressão pelos clubes que você passou, também de grande torcida, e o Santos vem sendo cobrado para mostrar um futebol melhor. Inclusive ontem, na reunião do Conselho Deliberativo do Santos, o vice-presidente do Conselho foi ao palanque e fez algumas críticas ao Oswaldo de Oliveira, sugerindo até ao presidente que fosse feita uma mudança do comando técnico. Queria saber se você já sente isso dentro de campo, se essa pressão já chegou até vocês, e se são justas essas cobranças em relação ao trabalho do Oswaldo de Oliveira. Acho que pressão sempre vai ter por a gente jogar num clube grande. Acho que vamos sempre ter que vencer, independente de quem a gente enfrentar, porque é um time grande. E isso acho que, pelo menos eu, tenho assimilado muito bem isso. Tenho certeza que quando entrar em campo a pressão vai ser grande, por causa que a gente tem que entrar para vencer. É um clube grande que precisa de vitória sempre. Mas a comissão, todo mundo, passa tranquilidade para nós dentro de campo, para fazer o nosso melhor. Acho o Oswaldo um ótimo treinador, está fazendo um bom trabalho aqui no Santos, e estamos juntos com ele e vamos que vamos. Lucas, e os demais jogadores também pensam, mais ou menos que não você, pelos que vocês conversam, eles gostam do sistema de trabalho do Oswaldo. E uma outra coisa, esse jogo contra o Goiás, que representa para vocês, é um campo grande, é um estádio em que vocês vão ter novamente torcida contra, como vocês estão encarando esse jogo, depois de uma derrota contra, como mandante, agora vocês vão como visitante. O que vocês esperam para esse jogo? Ah, eu acho que o grupo pensa todo igual a mim. Estamos todos fechados com o Oswaldo, pelo treinador que ele é, pela pessoa que ele é. É um cara que entende muito na função dele, sabe muito. Acho que não tem o que falar dele. Acho que é um puta profissional. O jogo de Goiás é uma final para nós. Acho que perdemos esse jogo por detalhes e não podemos perder lá. Acho que temos que ir lá em Goiânia e conseguir o resultado positivo de qualquer forma. Lucas. Lucas, você comentou agora pouco que é fácil jogar com o Cícero. A tendência é que, mais para frente, também jogue com o Renato ali no meio, quando ele for liberado e tudo mais. Ele é um jogador que também vem para ajudar nesse setor de criação ali do meio campo, ajudar a armar o jogo. O que isso vai ser importante para você, inclusive no sentido de você te desafogar um pouco dessa função de armar quase que sozinho o time? E emendando uma pergunta também, no segundo semestre, voltam o Thiago Ribeiro de lesão, o Damião de lesão, vai acirrar concorrentes para uma vaga. Você se vê tranquilo nessa briga para se manter como titular? Tranquilo, não. Acho que, como falei, tenho que provar a cada jogo que eu tenho condição de ser titular. Futebol é assim. Se você se acomodar, vem outro que te atropela. Então, com certeza, não vou me acomodar. Vou tentar mostrar o meu melhor a cada jogo e provar que eu posso ser titular. Qual foi a outra pergunta? Ah, vixe, né? Sem palavras, é um excelente jogador. Muita qualidade, deu para ver nos treinos. Treinei um pouco com ele ainda, mas deu para ver que é um cara superdente boa e de super qualidade e vem somar também pela experiência que ele tem. Lucas, boa tarde. São duas perguntas, por favor. A primeira é uma matéria que a gente está fazendo, a respeito da defesa. Você é um cara de muito toque de bola, que mantém a bola no pé por algum tempo. Quer saber no que essa conduta tua ajuda até no posicionamento da defesa, no que ajuda a defesa nisso. E o outro, o Oswaldo, outro dia comentou com a gente fora da coletiva, que, imagino que ele tenha conversado isso com você, que pede para você pedir mais, pedir mais para os jogadores. Exercer uma função de líder, que você é um camisa 10, exerce uma função de camisa 10, mas o Oswaldo tem falado isso para você? Você tem falado um pouco mais em campo, digamos assim? Com certeza, acho que não só eu, mas como ali no meio, a gente tenta orientar um pouco o time, por causa que a gente está sempre tocando na bola, como você disse. Acho que a minha principal função é essa, cadenciar o ritmo do jogo, da equipe. Às vezes tento segurar para dar um desafogo para a defesa. e venho me cobrado nessa forma aí também, que você falou, de ser mais líder, de estar falando mais. Cada jogo tenho procurado falar mais e aprendido mais também com os pessoal aqui. Então, tenho procurado evoluir nesse quesito. Lucas, todo time grande, você falou que tem que estar acostumado a conviver com a pressão, mas ao mesmo tempo, quando você perde uma decisão de paulista, por exemplo, para um time pequeno, como foi o Santos, demora um pouco para digerir? Você acha que os jogadores também ainda estão... Como é que foi? Isso também ainda atrapalha um pouco? Você acha que isso aí já faz parte do passado? Acho que para nós, jogadores, já faz parte do passado. Foi um jogo que não fomos bem e acabamos perdendo nos pênaltis ainda. Então, acho que isso, para nós, jogadores, já esquecemos totalmente. E agora é pensar para frente, porque tem um jogo muito difícil na quinta. É um jogo muito difícil na quinta.